Gravando! Gente, na última aula, nós começamos a matemática financeira. Conferem. Bom dia, Kaique. Bom dia, Giovanna. Giulia, Gabriele, Natan Soares. Isso aí, Natan. Vamos continuar com a nossa matemática financeira? É isso? Fala aí, Natan. Tudo bem? Pessoal, só confirma comigo. Na última aula, nós começamos a matemática financeira. Bom dia, Pedro. Começamos a falar sobre porcentagem. Não é isso? Eu falei para vocês como se representa a porcentagem. Como é que você calcula a porcentagem de alguma coisa? Sempre a porcentagem? Ela é o quê? A porcentagem é um cálculo de uma fração. É uma divisão por 100. Correto? Então, eu tinha parado aqui. Exatamente. Aumento e desconto. Então, a gente aprendeu a calcular aumento e desconto. Sempre que você faz um aumento... Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Sempre que eu faço um aumento, eu somo em cima da base inicial. O valor inicial é sempre 100%. Se você aumenta 20%, você soma. Se você faz um desconto, você subtrai. É simples assim. E não esquece de você sempre deixar isso aqui em número decimal. Nós vamos fazer isso várias, várias, várias vezes. Está certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos retomar esse assunto. E aí, nós vamos treinar a aplicação disso em situações de problema. Hoje, nós vamos resolver pelo menos uns 4 ou 5 exemplos diferentes nas variadas situações. Vocês vão ver que isso se aplica muito ao nosso dia a dia. Ninguém pode dizer assim, que não serve para nada. Esse é um assunto bastante, bastante pertinente no nosso dia a dia. Então, o assunto de hoje, ele está relacionado ao fator de aumento e fator de desconto. Vamos tentar entender o que significa isso. O que está escrito aqui, gente? O que esse mais 35% é um aumento de 35%. Eu não vou ficar escrevendo isso aqui toda hora, tá? Aqui é um aumento de 35%. E como vimos na aula passada, o aumento de 35%, então, sempre que você for calcular o aumento de 35%, o que você faz? Você simplesmente faz aquela soma, né? Sobre 100%, 100% é o valor inicial, tá? Então, houve aumento de 35%, Portanto, o valor final fica a 135%. Toda vez que você tem uma porcentagem acima de 100%, significa que o que passou de 100% é o que aumentou, certo? Como é que é o nosso fator de aumento aqui? Qual é o fator de aumento quando você transforma isso aqui em porcentagem? Então, o número decimal é 135 dividido por 100. Você tem que considerar que a vírgula está aqui. Porcentagem é sempre o quê? É uma divisão por 100. Então, como uma divisão por 100, você vai pegar isso aqui, a vírgula vai andar duas casas decimais para a esquerda. Ela está aqui. Anda uma, duas. Então, esse 1,35 é o que nós chamamos de fator de aumento, tá bom? Então, eu estou fazendo direto agora, tá, gente? Eu estou fazendo a divisão por 100. Está pensando em deslocamento da vírgula. Então, aqui eu dividi por 100. Então, eu escrevo aqui. O que é isso aqui? É um fator de aumento. O que significa esse fator de aumento? Esse fator de aumento significa para nós o seguinte. Cada vez que você tiver um aumento de 35%, você vai multiplicar esse valor. Fator significa multiplicar. Então, por exemplo, o sujeito ganha 10 mil reais de salário. Se ele tiver um aumento de 35%, você vai pegar esse 10 mil e multiplicar por 1,35. Não é isso? Então, qual que vai ser o novo salário? Por esse raciocínio, 10 mil vezes 1,35 vai dar 13.500. Certo? E se você tiver mais um aumento em cima disso, se em cima disso você tiver um outro aumento, você multiplica de novo por esse menos valor. ou se você tivesse um outro fator, um outro aumento, vamos supor que o aumento não fosse de 35%. Mas se você tivesse aqui um aumento, por exemplo, de 20%, então você faria exatamente a mesma coisa, isso aqui daria 120%, ou seja, 1,2 ou 1,20. Seria a mesma coisa. Percebem? Então, para cada aumento que você tiver, você sempre vai multiplicar por um fator de aumento. Como é que eu sei só de olhar se isso aqui é um fator de aumento? Toda vez que você multiplica por alguma coisa que é maior do que 1, não pode ser igual a 1, porque qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Então, quando você multiplica por um número maior que 1, esse número me diz que ele está aumentando. Tudo bem? Bom, e semelhantemente a isso, nós temos o desconto. Suponha que você foi em uma loja, e aí o lojista te ofereceu o desconto de 20%. 25%. Vamos discutir um pouco. O que é um desconto de 25% na nossa linguagem de porcentagem para chegarmos no fator de desconto? Porque agora não é mais fator de aumento, é fator de desconto. Como é que eu chego no fator de desconto? Em cima do 100%, você vai tirar 25%. E o valor final, ao invés de você somar, você vai subtrair e encontrar 75%. Quanto que dá 75% em porcentagem para decimal? Você vai pegar 75 e dividir por 100. Então nessa divisão que você vai fazer, você vai deslocar duas casas decimais para a esquerda. Ou seja, a vírgula, aqui não tem nada, mas é como se fosse um zero aqui, vírgula zero. A vírgula está aqui. Essa vírgula vai dar uma, duas casas decimais. Mas aqui não tem nada, então você tem que colocar um zero. Correto? Não se esqueçam desse zero quando você deslocar uma casa a mais que não tem. Se aqui fosse, por exemplo, 2,5%, se aqui fosse 7,5%, então aqui seria o quê? Seria 0,075, porque a vírgula já estaria aqui. Aí você anda uma, duas. Certo? Se fosse 7,5%. Mas como é 75%, então a vírgula ela andou, começando aqui, uma, duas. Certo? Qual é o nome disso? Então aqui se chama fator de desconto. O que significa que cada vez que você tiver um desconto de 25%, você vai multiplicar o número final por 0,75. Ah, pode haver casos, pode acontecer casos onde você tem um aumento e um desconto ao mesmo tempo? Sim. Pode acontecer de tudo. você pode ter um mix de várias coisas. Você pode ter dois aumentos, você pode ter dois descontos sucessivos, né? Pode ter três aumentos, três descontos, pode ter um aumento com desconto, um desconto com aumento que é a mesma coisa, vocês vão ver por quê. Tudo pode acontecer. E nesses exemplos que vou passar para vocês, eu vou estar resolvendo com vocês essas situações que envolvem fator de aumento e fator de desconto. pessoal, fala para mim, entenderam o que é o fator de aumento e o fator de desconto? Pelo menos até aqui? Sim ou não? Como não falaram nada, eu entendo que é sim. Entenderam? Beleza. Então, nós vamos... Nós vamos resolver alguns exemplos. Alguns não, vários. E eu vou aproveitar o que eu já fiz na aula de ontem com o terceiro A, tá? Pelo menos o enunciado vai ser o mesmo, certo? Primeiro exemplo, suponha... Vamos falar sobre salário, gente? Vamos falar sobre salário? Então, vamos falar sobre aumento, né? Porque ninguém gosta de falar de desconto. Suponha que você tem um salário de 12 mil. Se você tiver um aumento de 20%, qual vai ser o valor final? Então, vamos aplicar aqui a resolução do problema. Quando você fala em aumento, novamente falando aqui, aumento é em cima do 100%, igualzinho que eu fiz antes. Então, aqui vai ficar 120%. Pessoal, essas passagens que eu estou fazendo é só no começo, tá? Depois isso aqui vai ficar automático. Eu não vou ficar fazendo toda hora essa passagem, essa porcentagem. Logo, logo, vai ficar natural para vocês toda vez que você falar assim aumento de 35%, você já vem para cá, ó. Desconto de 25%, aí você já vem para cá. O desconto é mais difícil e fácil de cabeça, né? Mas a soma é mais fácil, né? Aumento de 20%, 1,2. Você já vai associando isso automaticamente. Vem a prática. Por isso que uma coisa que eu falei para o terceiro A, e eu tenho que falar para vocês também, eu tenho que falar o seguinte, pessoal, quando a gente trabalha com a matemática financeira, né, daqui para frente, esquece. Esquece a regra de 3. Porque toda vez que você tiver que aplicar um aumento em desconto, não vale a pena você ficar calculando, ah, aumentou de 20%. Quanto que é 20% de 12 mil? Ah, é tanto. Aí você vai tirar. Tudo bem, você fazer isso uma vez só, até vai, né? Agora, imagina que você tenha três aumentos de 20%. Aí, para cada caso, você vai ficar calculando um, depois subtrair, calcula, subtrai, não, não vale a pena. Então, é mais fácil essa abordagem do fator de aumento ou do desconto. tá bom? Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, até para vocês entenderem, aí acaba sendo até obrigatório essa abordagem para vocês entenderem a fórmula dos juros compostos, tá? Qual é o fator de aumento aqui, pessoal? Já que a gente teve aumento, o fator de aumento aqui é quanto, gente? Eu vou colocar de outra cor aqui, né? Qual é o fator de aumento? Aí, no final, você faz a regra de 3? Não. Não existe mais aqui regra de 3, tá bom? Pessoal, 120 dividido por 100 é 120 com a vírgula deslocada duas casas para a esquerda. Você pode deixar 1,20 ou pode deixar 1,2, porque colocar 0 à direita aqui no final não vai enriquecer, certo? Então, você pode deixar desse jeito aqui. Esse é o fator de aumento, certo? Agora, nós vamos fazer na segunda etapa, vou fazer aqui na frente, ó. Vamos calcular o 12 mil reais. Eu não vou colocar o pontinho aqui, pessoal. Se eu colocar o pontinho, vai confundir com vezes, tá? Eu vou fazer isso aqui vezes o fator de aumento, certo? Quanto que dá 12 mil vezes 1,2? 12 mil vezes 1,2 vai dar 14.400, certo? 14 mil e 400. Então, o novo salário após o aumento vai ser de 14 mil e 400. Tá bom pra você? Certo, pessoal? Entenderam esse primeiro exemplo? Nathan Soares, em algum momento aqui eu estou usando a regra de 3? Não. Esquece a regra de 3. Entenderam essa abordagem ou não? Gente, nós temos aqui mais ou menos uns 5 exemplos pra gente entender todas as situações possíveis. Tá bom? Alguma dúvida no primeiro exemplo? Se não, eu já passo pro próximo. Segundo exemplo. Segunda situação. Agora, vamos trabalhar com uma situação que envolve desconto. Certo? Vamos lá. Um determinado produto custa 5.600. Se o lojista te oferecer um desconto de 12 mil por cento, qual será o preço final? o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que calcular primeiro o fator de desconto. Certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Sobre o 100%, sobre o 100%, você vai calcular o seu desconto. 100% menos 12,5% correto? 100% menos 12,5% vai me dar a porcentagem final. Qual vai ser a porcentagem final, pessoal? A porcentagem final aqui, se você fizer 100 menos 12,5% vai dar 87,5%. 87,5%. Mas eu quero passar isso aqui para fator de aumento. Não, fator de aumento, isso aqui vai ser um fator de desconto. Qual vai ser o fator de desconto aqui, pessoal? Divide isso aqui por 100, né? A vírgula que já estava aqui, a vírgula que já estava aqui vai andar duas casas decimais. Uma e duas. Então vai dar 0,835. Então isso aqui para nós é o nosso fator de desconto. Anota aqui na frente. Então isso aqui é o fator de desconto. e esse de cima que nós fizemos aqui é um fator de aumento. Beleza? Mas aqui na frente mesmo eu já vou resolver. Pessoal, então como é que fica essa parada aqui? Qual vai ser o valor final? Qual vai ser o preço final? Você vai pegar o preço de 5.600 e multiplicar por esse fator de desconto. Ou seja, você vai pegar 5.600 e multiplicar por 0,875. E aqui podemos usar uma calculadora e nós vamos encontrar a resposta final já com desconto. A vantagem de você aplicar o fator de desconto ou de aumento é que você já acha o valor final. E aqui vai dar 4.900. Eu não quero saber o desconto, eu quero saber o valor final. Então o valor final é esse, esse é o valor final já com desconto. Então toda vez que você calcular o valor com o fator, o fator já me dá o valor final. Ou seja, o preço final será de 4.900. Gente, essas questões envolvendo o fator de aumento e o fator de desconto, ele serve para qualquer situação ou problema que envolve variação percentual. esse nosso trabalho que envolve a bolsa de valores, ele vai usar muito, mas muito, muito isso aqui. Isso aqui eu uso particularmente todos os dias. Imagina que você tem aqui uma ação que subiu 20%. Você investiu, eu poderia mudar a historinha, né? O problema é o mesmo, mas assim, a conta é a mesma, só que a historinha pode ser mudada, né? Então aqui eu poderia inventar uma historinha. Ah, suponha que você tenha investido 12 mil reais em ações no investimento. Esse investimento te deu um retorno de 20%. Qual vai seu valor investido após esse ganho de 20%? 14.400. Você ganhou aqui 2.400 reais, né? Ou então ao contrário, eu investi aqui, né? 5.600. Eu investi 5.600, perdi 12.000%. Após essa perda, eu fiquei com 4.900. Concorda comigo? Esse raciocínio vai ser muito utilizado, né? Muito replicado no trabalho de vocês que eu já passei ontem, né? Então, vocês vão usar bastante aí o fator de aumento, juros compostos, certo? Vamos agora para o próximo exemplo. Entenderam até aqui? Agora vamos trabalhar exemplos que façam a combinação de aumentos. Pode ser aumento com aumento, né? Ou pode ser desconto com desconto. Vai acontecer de tudo aqui. Vamos lá ver? Vamos para o terceiro exemplo. Vamos ver o que o terceiro exemplo está falando para nós. Olha só. Imagine que um determinado modelo de automóvel sofra uma depreciação. Alguém sabe me dizer o que é uma depreciação? Quando você tem um automóvel zero quilômetro, o que acontece com o preço, com o valor dele? O que acontece com o valor do automóvel, gente? Ele perde valor, né? A depreciação eu estou explicando aqui. É uma perda de valor. Então, suponho que um determinado modelo de automóvel ele sofra uma depreciação anual, ou seja, a cada ano ele perde 20%. Supondo que o mesmo automóvel zero quilômetro saia por 39 mil reais, ou seja, isso aqui é o preço do carro novinho, carro zero quilômetro. Qual vai ser o seu preço após dois anos? Sendo que a cada ano ele perde 20%. Então, gente, aqui já seria o primeiro exemplo onde eu aplicaria o fator de desconto após descontos sucessivos anual de 20%. Então, você vai fazer o seguinte, na sua resolução aqui, vai colocar aqui o 39 mil. Não coloca as duas casas desse mais, não precisa, coloca só no meio inteiro. Você vai multiplicar isso aqui pelo fator de desconto. Pessoal, qual é o fator de desconto quando você desconta 20%? 100% menos 20%. Isso aqui vai ficar automático, tá, gente? 80%. Então, 80% em decimal, como é que ele fica? 80% é 0,8, né? Ou 0,80. Tanto faz, tá? Eu vou usar o 0,8, que é melhor. Então, eu vou aplicar sucessivamente esse fator duas vezes, ó. Aqui. E depois aqui. Então, ele vai aparecer pra mim, pessoal, vai aparecer duas vezes. Por quê? Porque são dois anos, né? Ele tá querendo saber qual vai ser, né? Qual vai ser o valor desse veículo após dois anos sofrendo depreciação anual de 80%, de 80 não, de 20%. 80% é o que fica, né? Gente, não é verdade que se você tiver uma depreciação de 20% por dois anos, você vai perder 40%, não é? Não é pra só uma porcentagem, tá, gente? A porcentagem você não pode ficar somando assim. Então, você vai fazer uma continha aqui, ó. Vai ficar 39 mil vezes 0,64. 8 vezes 8 é 64, né? Certo? 0,8 vezes 0,8 é 0,64. Então, você multiplica 39 mil por 0,8 vezes 0,8 que seria 0,64. Então, o valor do automóvel fica 24 mil 960. Diga, Kaique. Pode falar. Kaique, é o que eu acabei de falar agora. Não pode. Por que que não pode? Porque aqui nós estamos falando de desconto sobre desconto. É que nem a questão dos juros, que a gente vai aprender depois. Quando você trabalha num regime de juros simples, pode ser juros no sentido de aumentar ou descontar. Se for uma situação onde a porcentagem cai sempre sobre o valor inicial, tá certo fazer 40%. Mas não é isso que acontece na prática. Por isso que a gente quase nem vê isso. Eu só vou ensinar os juros simples, que é aqueles juros que caem sobre o primeiro valor, o valor inicial, só porque consta lá. Mas no dia a dia, sempre que você faz um desconto ou um aumento, é sobre valor acumulado. Então, vamos pensar um pouco, Kaique. quanto que é 39 mil vezes 20%? Se você for descontar, 80%, se você deprecia um ano, se você perde 20%, a primeira perda que vai ocorrer, Kaique, ele vai ser sobre os 39 mil reais, não vai? Quando você perder 20%, você não vai perder sobre 39 mil, você vai perder sobre 31 mil e 200, que eu calculei aqui. você multiplica 39 mil por 08, isso vai dar 31 mil e 200. Na próxima perda que você vai ter, você vai multiplicar por 08 em cima desse novo valor. Então, o que acontece? Não pode somar as porcentagens. Tudo bem, pessoal? Por isso que uma grande pegadinha que as pessoas podem cair, eu vou falar isso no quarto exemplo, vocês vão entender o que estou falando. Gente, a gente não consegue entender tudo nos primeiros exemplos. Mesmo passando aqui todos os exemplos, nunca vai ficar totalmente claro enquanto a gente não resolver as várias situações e problemas. Por isso que eu dou vários exemplos, porque é aí que eu considero que vocês vão ter uma visão geral de tudo que pode acontecer e não cair em certas armadilhas. a ideia aqui é vocês verem que não adianta somar porcentagem, não pode subtrair porcentagem e muito menos fazer regra de três. Tá bom? Entenderam pessoal o que aconteceu com o valor do veículo? Houve uma perda aqui, se você fizer aqui, 39 mil reais menos 24.960 em dois anos o seu veículo está deixando 14 mil reais de perda, você perdeu 14 mil reais, então quando você for trocar de carro, você vai sentir no bolso, por isso que quando você compra carro zero quilômetro, inclusive não é nem a recomendação, compra um semi novo, que já perdeu valor, agora se você compra na concessionária, você já está perdendo valor, certo? Entenderam? E sem falar que vocês vão pagar tudo mais caro, o seguro é mais caro, o imposto, entenderam pessoal? Se perguntasse aqui após 3 anos, o que vocês iriam fazer? Vocês iriam multiplicar por 0,8 de novo, e se for após 10 anos, o 0,8 vai ficar 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 ou seja, essa é a potência de 10, é a potência de 0,8 e fica expoente 10, então se fosse 20 anos, era só fazer 0,8 elevado a 20 e esse negócio de você elevar ao expoente me remete a uma função exponencial, é isso que vai fazer vocês entenderem a fórmula dos juros compostos e aí vocês entendem porque não dá para você resolver isso aqui com regra de 3 é uma função exponencial, tá certo? Ah, e aproveitando falar, já que vai ter função exponencial, adivinha, vai ter o que também no meio? O que vem depois da função exponencial? Adivinha? Vem logaritmo, tá? Nós vamos ter aqui logaritmo, tá bom? Depois não me fala que logaritmo não serve para nada, maravilha, maravilha! pessoal, vamos continuar aqui, próximo exemplo, imagine, imagine, um aluno do terceiro B tenha investido 5 mil reais em ações, vocês conhecem esse banco aqui, pessoal? Conhece esse banco? eu já ouvi falar que é bom, vocês conhecem o banco Mise? Então, suponha que um aluno tenha investido 5 mil reais em ações do banco Mise, pode ser, Mise Invest, não é? Não, vou deixar só o banco Mise, senão vai ficar conflito de interesse. Após um mês a sua cotação subiu de 30%, no mês seguinte caiu de 30%, pessoal, essa aqui é a grande pegadinha, se você investe algum dinheiro em ações de uma empresa, na bolsa, hoje, ela sobe, vai, hoje, vai, num certo período subiu 30%, depois caiu 30%, turma, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, é a mesma coisa que não subir nada? Se uma vez sobe 30% e a outra vez cai 30%, então quer dizer que é a mesma coisa que o resultado de ser nulo, não aconteceu nada? O que vocês acham, gente? responda a mim, vocês acham que o efeito é nulo? É como se não tivesse acontecido nada? Vamos lá, gente, eu vou fazer a pergunta, e aí? Ô, gente, essa é a grande pegadinha, vai cair um teste desse no vestibular e a alternativa A vai ser o seguinte, 0%, ou seja, se subiu 30% e no dia seguinte caiu 30%, então é a mesma coisa que não acontecer nada, não, é falso, pessoal, vamos ver porque que é falso isso, vamos fazer aqui, você investiu 5 mil, certo? Então, o seu investimento inicial envolve um dinheiro de 5 mil reais, sobre os 5 mil reais vai haver um fator de aumento, não vai? então você aplica aqui o fator de aumento. Pessoal, de cabeça, de cabeça agora, vamos treinar isso, qual é o fator de aumento quando a ação sobe 30%? Vamos começar a fazer isso direto, gente, qual é o fator de aumento aqui? 1,30 ou 1,3? tudo bem? Quem tiver dúvida pode me falar se alguém não entendeu de onde veio o 1,3? Pode me interromper à vontade, mas eu quero que vocês se acostumem com essa linguagem, a aula de hoje é para isso. Depois, você teve um desconto, cair aqui é um desconto, então o desconto aqui vai ser, pessoal, qual é o fator de desconto quando cai 30%, vai de cabeça, gente, 100 menos 30, 70%, ou seja, 0,7 ou 0,70, então coloca aqui 0,7. Não precisa colocar 0 aqui, tá? Se tiver um outro número, aí é obrigatório, mas quando é 0, não precisa. Então o fator de desconto aqui é 0,7. Entre ganho e perda, o que será que vai acontecer agora? Nossa, temos que calcular, né? Então vamos calcular isso aqui, o que vai acontecer? Uma surpresa, não vai dar 5 mil, gente. Se você fizer 5 mil vezes 11,3 vezes 0,7, o resultado aqui é que as ações do Banco Mise fizeram você ficar com menos dinheiro, ou seja, houve uma perda de R$450,00. Você perdeu R$450,00 nesse investimento aqui do Banco Mise. Tá certo? Então cuidado com essa brincadeira de que se eu perdi, ó, outra pergunta que vocês podem fazer, dá na mesma se você primeiro perder 30%, depois ganhar 30%, o que vocês acham, gente? será que a ordem aqui importa? Se primeiro você ganhasse, ó, aqui você ganhou 30%, depois você perdeu 30%, ok? Será que o efeito é o mesmo de você primeiro perder 30%, depois ganhar 30%, o que vocês acham? A alta e a baixa tem a mesma intensidade, será que a ordem aqui importa? Essa é uma pergunta boa, Responda, gente. Ninguém? Olha a continha que eu fiz aí, será que a ordem importa ou não? Sim, não, e por quê? Pessoal, não importa, todo mundo errou. Sabe por que não importa? Olha só, se eu fizesse aqui primeiro a da queda, você não ia multiplicar por 0,7 do mesmo jeito? Depois, para você calcular o aumento, você não ia fazer 1,3? Gente, a ordem dos fatores aqui não altera, entendeu? Então, aqui a ordem não importa. então, tanto faz, primeiro você ganhar 30% e depois perder 30%, ou aconteceu o inverso. O que você não pode falar, é que o resultado final fica intacto, entendeu? Então, existe assim, uma diferença, a ordem não importa, mas existe assim, uma diferença. Então, o que acontece? Vamos pensar na perda primeiro. se você perdesse 30% na sua ação e depois ele subir 30%, quer dizer, a alta de 30% não recupera a sua perda de 30%. Sempre que você perde, o que você precisa ganhar é sempre mais do que aconteceu com a queda. Tá bom? Vamos fazer vários exercícios sobre isso, fiquem tranquilos, que a gente vai retomar isso aqui o tempo todo. Agora, vamos para uma outra situação, porque são várias situações diferentes. Agora, essa aqui é bem bizarra, hein? Por exemplo, imagine que você tem um celular, meio caro o celular, né? Esse celular ele custa R$ 7.500. Ele vai sofrer três aumentos sucessivos de preços. Aqui só se fala em aumento, né? Vai haver 20% de aumento em julho, 25% de aumento em agosto e 78% de aumento em setembro. Meu Deus do céu, esse celular aí vai custar o olho da cara, né? Que inflação é essa, né? Olha, a época de hiperinflação era mais ou menos isso. Eu vivi essa época. Quando nós tínhamos o cruzado, o cruzeiro, né? Aquelas moedas, né? Com vários zeros, a inflação mensal era essa, viu? Não, não exagera, Kaique, nem de brincadeira. Aí também não, né? Vamos lá. R$ 7.500 é o preço inicial, certo? Qual é o fator de aumento em julho? 100 mais 20, 120%. 120% fica 1,20, que é a mesma coisa que 1,2, certo? Esse é o primeiro fator de aumento que nós tivemos aqui. Qual é o fator de aumento referente a agosto? Agosto, não aumentou 25%, então é 100 mais 25 que dá 125, 125 dividido por 100, né? dividido por 100, a vírgula tá aqui, anda duas casas. Pronto. Exatamente. Muito bem, Natan. E depois, em setembro, acontece o grande aumento de 78%. meu Deus do céu, 100 mais 78 é 178%, que em porcentagem vira 1,78 em número decimal. isso é um fator de aumento, isso é um outro fator de aumento, e isso aqui é um outro fator de aumento. Pessoal, nós temos agora que fazer o quê? Temos que calcular isso, né? Vamos usar as nossas calculadoras, né? E vamos fazer aqui o cálculo. Então, o resultado disso aqui vai ser o preço do seu celular. Quanto vai custar esse celular? Vai custar o olho da cara, né? Isso sim. 7.500 vezes 1,2 vezes 1,25 vezes 1,78. Esse celular só vai custar o preço de um carro. Tá baratinho, ó. Vende o carro, aí você compra o celular. Tá bom? Como dizia, né? Balato. É, o Macbook tá isso mesmo. Pelo amor de Deus. Por isso que a Apple não para de crescer. Inclusive, as ações da Apple. Se você pegar o valor da Apple na Bolsa de Valores, ela tá mais... O valor dela na Bolsa de Valores é mais alto do que o PIB de muitos países. É, gente. o negócio é realmente impressionante. Olha! Pessoal, tudo bem com o quinto exemplo? O quinto exemplo é muito importante, né? Porque ele já fala aqui de uma mistura de fatores de aumento diferentes. Certo? Entendendo, pessoal? Posso passar para o próximo? Vocês já estão começando a entender o espírito do trabalho, né? Esse trabalho que eu pedi para vocês fazerem, ele pede para você fazer cálculos de variação percentual das ações das empresas mês a mês. Então, ele vai ser muito parecido, mas muito parecido com o quinto exemplo. O quinto exemplo vai te ajudar a responder uma parte importante do seu trabalho. Certo, pessoal? Vamos para o sexto exemplo. Acho que é o último. O sexto exemplo eu vou fazer que nem o terceiro A. Eu vou deixar vocês pensando agora. E se der tempo eu passo mais um. Vamos lá? Agora vocês vão fazer o sexto exemplo. Vocês têm uma dívida comigo, hein, pessoal? Cada aluno aqui tem uma dívida. Não é o Banco Mise? Então, vocês encontraram uma dívida aqui de 5.600. É, com o professor de matemática ainda. Eu vou frisar com o professor de matemática. E é importante frisar que aqui é juros mensais, tá? eu vou colocar azul porque para mim isso aqui não é perda, é ganho. Para vocês é uma perda. Para mim é um ganho. tempo, pessoal. Tempo, pessoal. meu Deus do céu, 56 mil é dinheiro, hein? É dinheiro. Pessoal, embora nesse exercício ele esteja falando de taxa de juros, eu não falo ainda a diferença entre juros simples e juros compostos. Na verdade, e eu vou falar isso depois, né? mas eu já vou adiantar um pouco porque o exercício fala de juros. O juros simples ele seria somente sobre os 5.500 ou 5.600. Então bastaria você calcular 10% de 5.600 e acrescentar isso três vezes porque são três meses, né? Só que na nossa realidade no nosso dia a dia a gente não trabalha muito raramente, né? Se trabalha com juros simples. O que é juros compostos? É quando você aplica juros sobre o valor acumulado. Então pensando aqui numa simulação da vida real você paga 10% de juros. Ok. Então dá 5.600 mais 5.60 fazendo na raça, tá? Sem o fator de aumento. Quando você calcular os 10% de novo você vai calcular não sobre os 5.600 mas você vai calcular sobre o valor que você acumulou. Então vai ser sobre 6.160 Então vai ficar 6.616 a taxa de juros. Então esse acréscimo em valor absoluto em reais ele vai aumentando. Por isso que a gente fala que é o efeito bola de neve. Porque o o próprio juros o próprio valor do acréscimo que é o juros ele vai aumentando. Percebem? Vocês não vão fazer isso na raça. Eu quero que vocês façam o sexto exemplo do mesmo jeito que a gente fez antes. Tá bom? é para usar os fatores o fator de aumento e quando você usa essa abordagem no fator de aumento você automaticamente já está aplicando um problema como aqui os juros é sempre de 10% então esse fator de aumento aqui vai permitir você calcular na verdade um problema de capital inicial que é a dívida né a juros compostos. no dia a dia quando ele não fala nada já vamos gravando o que estou falando quando o exercício não fala nada você já tem que supor que há juros compostos porque é a normalidade o normal é cobrar juros compostos e mesmo quando tem desconto o desconto é sempre sobre o valor acumulado tudo bem? Entendendo o conceito gente? Eu vou retomar isso de novo mas já que o sexto exemplo me abre essa oportunidade então fica aí a dica eu não sei quanto que deu eu vou fazer agora vou resolver agora gente falta um minutinho só então é só pegar os 5.600 aí você multiplica qual é o fator de aumento 10% pessoal? 100 mais 10 é 110% 110 dividido por 100 dá 1,10 que é a mesma coisa que 1,1 você vai fazer isso 3 vezes e aí você vai encontrar então vamos lá 5.600 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vai dar 7.453 e 300 é isso é isso que vocês acharam? todos acharam isso? ou seja isso aqui dá uma grana preta para o professor só de juros aqui você tira aqui dos 5.600 nossa o Edson teve um ganho de 1.800 reais só de juros é isso aí pessoal vamos encerrar essa aula tchau tchau na próxima aula na próxima aula eu continuo tá bom? na próxima aula eu vou passar mais um exemplo a gente faz bastante exercício vários exercícios tá faltando resolver algumas situações ainda entendendo a aula de hoje pessoal? é isso aí gente até a próxima falou tchau 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 Pedro Greta Giovanna Gabriele Júlia tchau Kaique Tchau